Começou a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. Representantes de governos ambientalistas e cientistas de todos os continentes do planeta realizam uma série de debates na Cidade Maravilhosa. Para a Ministra do Meio Ambiente, os profissionais ligados ao sistema Confea CREA têm um papel fundamental nesse debate e na busca de soluções para os diversos problemas relacionados ao futuro do planeta. É uma classe de profissionais extremamente importante do ponto de vista de buscar não só soluções, mas nos ajudar a buscar novos caminhos em torno não só dos investimentos de infraestrutura, em torno daquilo que é o avanço da fronteira tecnológica, por exemplo, em relação à agricultura brasileira, aquilo que é também o avanço da fronteira tecnológica na nova economia florestal no Brasil. Eu reputo na classe dos engenheiros, talvez um dos maiores parceiros em função da agenda ambiental, da agenda de sustentabilidade em função da fronteira de conhecimento que vocês trabalham. Quer dizer, você vai da indústria do petróleo, da indústria química, da indústria da produção, da engenharia de produção, da construção civil com a construção sustentável, indo para a engenharia agronômica, a engenharia florestal, a engenharia química, a fronteira da inovação. Nós vamos ter um debate agora sobre exatamente química verde, onde o Brasil pode sair, avançar muito mais na agenda de combustíveis renováveis e a produção de químicos, a nova cozinha do plástico verde. E isso tem a ver com os profissionais da engenharia, isso tem a ver com aquilo que o Brasil tem uma tradição, o país tem uma tradição nessa escola de engenharia e que eu espero que avance nessa tradição na escola da sustentabilidade ambiental. E o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia está participando de maneira atuante, dando sua contribuição em diversos debates promovidos pelo encontro, como explica o coordenador do GT Rio Mais 20 do Confea. Foi construído um grupo de trabalho sobre a Rio Mais 20 e são cinco conselheiros de diversas partes do Brasil e nós estamos participando não só da própria Rio Mais 20, que vai acontecer ainda, mas também desses acontecimentos como esse do Brasil Sustentável promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. O presidente do Confea vai participar, ele virá aqui ao Rio de Janeiro. A sustentabilidade é um processo, ela não começa, ela não termina com a Rio Mais 20, ela não é uma coisa acabada, é uma coisa que vai ser construída. E nós, engenheiros, como a ministra falou, somos aqueles que, aliás, intuem isso, intuem na sua fala isso, nós somos os que medimos, qualificamos, inovamos a implantação de projetos. Então, eu me sinto bastante feliz de que a ministra tenha se referido e estamos aí para dar apoio a toda a questão da sustentabilidade daqui para frente. Para acompanhar a atuação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia na Rio Mais 20, acesse o site www.confea.org.br.